Olha, esse você pode ter certeza que é um outlet que tem de tudo, não é só confecção. Aqui você encontra produtos importados, produtos para decoração, vários artigos diferentes. Você vai encontrar eletrônicos, bicicletas, produtos naturais, até floricultura. Gente, isso aqui é um verdadeiro paraíso. Para você que não quer ficar batendo perna por aí, boas dicas de compras aqui no show de compras na João Cachoeira. Fora que o lugar é muito conhecido e você vai ter muita facilidade, tá? Principalmente nesse final de semana. Além do mais, eles estão segurando o chequinho para sete dias. Então você já viu, né? Nesses produtos que eu vou mostrar para você, o preço, o chequinho para sete dias. Agora nos outros estandes, você dá aquela cantada, aquela chorada, que eu tenho certeza que eles vão segurar. Vamos lá. Eu quero mostrar aqui, você está vendo que tem uma infinidade de produtos de decoração. Aqui é só uma amostra para você ter ideia. Eu quero dar preço, vamos lá, nessa calça Fusor aqui, um cóton de excelente qualidade. Estou pegando, estou sentindo, um cóton muito bom. Tem várias cores, lisa e estampada por 9.500 cruzeiros reais. Está valendo a pena. Preço bom, a mamãe vai gostar. Aqui também você encontra blusa para combinar com as calças. Tem sacolas de viagem. Está vendo? Caixinhas para valorizar muito mais ainda o presente. Porta joia. Olha só. Coloca o presente da mamãe aqui. Dá uma valorizada legal, né? Langerrista, ela está precisando. Tem boas ofertas aqui no show de compras. Você vai encontrar calcinha ou sutiã. A peça por 3.900 cruzeiros reais. Tem nas cores bege e branco. Aqui eu tenho cacharré, o de lã, 100% acrílica, gola alta. Tem várias cores por 15.000 cruzeiros reais. Está valendo a pena. Uma lã super gostosa. Para encerrar, para a mamãe jovem que gosta de andar de bike, eu tenho aqui uma super oferta. 175.000 cruzeiros reais com câmbio Sun Race, aro de alumínio, 18 marchas. Boas ofertas aqui no show de compras. E além de tudo, para as mamães grávidas, tem aqui o Baby Show com muita oferta para o bebê e para a mamãe. Promoção até o próximo sábado, domingo das 10h às 18h, na João Cachoeira, 715 Militar, em Baby, 829-5831. Show de compras.